Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como trocar a senha do Face, é muito fácil você trocar a senha do seu Facebook. Então a primeira coisa que você deve fazer é fazer login aí no seu Facebook, acessar e entrar. Depois que você entrou, você vem aqui nesse canto superior direito e clica nesse play aqui pra baixo, onde aparece aí a palavra conta, você clica. Depois você desce um pouco, clica aqui em configurações e privacidade, clica. Agora você vem nessa engrenagem aqui, clica em configurações, vai ser direcionado pra essa página com algumas opções. E aí você vem cá na lateral esquerda e clica aí segurança e login. E aqui vai abrir a página onde você vai poder trocar a sua senha do Facebook, é só você descer um pouquinho e aqui já tem a opção alterar a senha. Do lado da palavra editar, você clica na palavra editar e aí vai abrir o espaço onde você vai colocar a sua senha atual, vai digitar a sua nova senha aí nesse espaço e depois de repetir essa nova senha. E por fim, é só você clicar aí em salvar alterações e você trocou a senha do seu Facebook. Então é muito fácil trocar a senha do Face, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.